Um, dois, três... Agora nada, filho, nada, nada! Põe a cabeça na água para uma filhada! Bota os pés! Bota os pés, filho! Bota os pés, filho! Não é problema! Olha! Muito bem! Muito bem! Muito bem! É a primeira água! Olha! A água! É a primeira água! A água, a água! A água, a água! A água, 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 a água... Você é rumo e que está aqui? Faz a ficha! Coate! Não é? Não é, eu quero ouvir! Não é? Olha, não há duas, não há duas. É o filho! Oh, não é? Olha, oh filha, nada lá para trás que não faz coxinha. Nada para trás que não faz coxinha. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Oh, lá, lá. Só o Deus. Só o Deus. Não faz mais o que não. Ele quer bater com os pés, olha. Ele quer bater com os pés. Está, está. Está, está. Vamos andar com os outros. Está, está. Não, não, não. Deixa a mim, Mau. Soltando. Soltando, Manoel. Está aqui. Está aqui. Daniel, Daniel. Ele queria só bater os pés. Agora, só. Daniel, aqui. Encarna suaorfose, não aguardece. Gera-se o meu caro. É um carro. E assim? É um carro aqui, não aguardece. E deixe-me. Agora eu não aguardece. ... não aguardece. E isso aqui? Guardece. É um carro aqui. Olha um carro, porque não vai te vergonha que você é. Se ele vai te vergonha. Vai precisar vergonha, não vai te vergonha. Tchau, tchau! Está aqui para vergonha. Vamos lá! Bate. Está aqui. Vamos lá! Tchau, tchau.